Verdade, oferecimento, Carrefour, faz a conta, faz valer mais. Olá, boa tarde, está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade quem está cantando é ela, a super estrela do mundo gospel, ela canta porque o diretor deixa ela cantar, Ana Paula Valadão, milhares de discos vendidos, a musa do diante do trono, milhares de fãs para o Brasil inteiro e agora mais uma polêmica nas redes sociais, mas antes para, para tudo, para, para tudo, antes eu quero deixar claro que este programa não é para criticar a Ana Paula Valadão, não é para meter o pau na religião, não é para nada disso, tá? Eu gosto muito da Ana Paula Valadão, respeito muito o trabalho dela, então vocês que ficaram sabendo do tema do programa antes e que começaram a criticar demais o TV Verdade, a minha pessoa, calma, tá bom? Nós vamos usar o nome da Ana Paula que fez um ato na internet, ela fez uma publicação como exemplo, que ela é uma pessoa muito famosa e ela, ela reproduz, ela é uma pessoa muito famosa, ela tem pessoas que copiam o que ela faz e nós vamos discutir o que ela fez e vocês opinam se vocês são a favor ou contra fazer esse ato que a Ana Paula fez, eu não estou aqui se ela fez bem ou se ela fez mal, eu não estou condenando a Ana Paula Valadão, adoro a Ana Paula cantando, a Ana Paula está aí cantando maravilhosamente bem, já veio aqui ao TV Verdade, põe sem miséria ela cantando, pelo amor de Deus, é diante do trono, TV Verdade, Ana Paula Valadão canta e os males espantam, já esteve cantando ao vivo no nosso programa, adoro a Ana Paula, um abraço para toda a família Valadão. Qual a polêmica? Eu já vou falar já, antes eu quero uma câmera 37 aberta para dizer que estão conosco a top model internacional Carol Lagamba, o Cris do Morro e o cidadão Eder, que merece uma salva de palmas, que ficou doentinho a semana passada e hoje já está bonitinho e com a saúde recuperada, que bom que o senhor voltou. Graças a Deus, muito obrigado Carlinhos, muito obrigado ao pessoal de casa que esteve comigo nessa passagem, graças a Deus. A semana passada o senhor quase morreu ao vivo aqui. Pois é, mas agora estou transbordando saúde também ao vivo, graças a Deus. Graças a Deus. Mais saúde que você, só a beleza da Lagamba, tudo bem né Carol? Tudo bom Carline, pessoal de casa, pessoal da mesa, tudo bom pessoal? Tudo ótimo, homem de sorte é o Cris do Morro que está sentado do seu ladinho. É, tudo bem, graças a Deus, ainda mais vendo nosso parceiro aí de pé, tá bom demais, ele de pé. Ele de pé. Ele. Olhem a foto que a Ana Paula Valadão publicou no Instagram dela, rede social, ela tem milhares de seguidores, eu vou explicar para vocês o que é essa foto, essa foto está em todas as televisões e vocês deixam aí na televisão, está em todas, está em todas, está em todas as televisões. Essa foto ela publicou, faz loop na foto para a gente ver a foto de novo né? Essa foto ela publicou no Instagram dela, vocês veem que é uma mão sobre duas mãos e ela publicou lá, até aquele dia vovó, que bom que te demonstrei todo o meu amor em vida, amor em vida, gratidão em vida. Isso foi a foto que a Ana Paula Valadão publicou, aí pode destacar a palavra né, que ela escreveu no Instagram dela e que gerou tanta, tanta discussão. Volta a foto de novo e aí eu conto para vocês. Ela estava no velório da vovó que faleceu, ela tirou uma foto da mão dela, da Ana Paula Valadão, sobre as mãos da vovó falecida no caixão. Ela tirou uma foto dela segurando a mão da vovó falecida no caixão. E pôs no Instagram e escreveu isso. O povo no Instagram caiu de pau dizendo que é um absurdo, que essa moça é sem noção, que não há limite por ridículo, que daqui a pouco vão tirar foto com o defunto, fazer selfie com o defunto. Eu queria perguntar primeiro para o Cristo do Morro, que também é evangélico, o que o senhor achou dessa publicação? Bem, para todos nós evangélicos nós acreditamos, para muitas vezes acreditam que a morte é o fim, nós acreditamos que é o início, o início de uma nova etapa. Eu também não faria uma foto dessa, mas também veio o que a Ana Paula fez aí, tirou a foto da mão da avó dela. Eu não sei por qual motivo, se é para ter curtido ou não, eu não faria isso. Mas se é a que ela fez, aí vem a consequência e o pessoal bateu com força mesmo. Você aprova ou não o que ela fez? Eu, na verdade, nem aprovo nem desaprovo, porque é a família dela, é a avó dela, mas eu também, eu não faria. Mas ela fez. Você respeita... A opinião dela. O foro íntimo dela, a decisão pessoal dela. Respeito, respeito. Orca, cidadão hétero. É, Carlinhos, eu acho essa moça, é uma moça muito bonita e já esteve envolvida em outra situação muito desagradável, mas muito desagradável, foi aquela vez que ela falou que o pastor deveria fazer mais jejum, né, participar de menos comensainas, porque não combina pastor ser gordo, não tem nada a ver com uma gordofobia. Eu me senti ofendido naquela época, sabe, apesar de conhecer a moça, gosto muito dela e tal, mas tem limite pra tudo, inclusive pra humilhar os gordos como eu, por exemplo. E tem outra coisa também, eu acho que Instagram é um lugar da gente publicar umas fotografias inusitadas, eu mesmo publico algumas, né, de vez em quando eu acho uma coisa antiga por aí, eu publico uma coisa que eu não se ache. Agora, publicar a fotografia das mãos de uma pessoa falecida dentro de um caixão, eu acho que, olha, gosto não se discute, mas lamenta-se. Eu acho que essa menina tá passando um pouco dos limites ou então está precisando de algum tipo de escândalo pra se promover. Eu espero que Doravante ela tenha um pouco mais de prudência e pare por aí, porque ela é tão linda e fica uma situação tão feia... Não, eu reprovo, eu reprovo, né, não tenho nada com isso não, mas eu não faria... Carol, olha a gamba. Carline, como diz a minha avó, quem fala muito da Bom Dia Cavalo, ela já passou dos limites tem muito tempo, já procurei sobre ela outras vezes na internet, não é o primeiro escândalo dela, sabe, então eu acho assim, ela já passou dos limites, ela tá procurando se promover, é uma palavra, é uma pessoa que diz, que traz a palavra de Deus, mas eu não vejo Deus no coração dela. Mas você tá dizendo que ela fez essa foto com o caixão da avó pra se promover? Que outro motivo seria? Porque se ela quisesse fazer uma homenagem à avó dela, ela teria posto uma foto da avó dela em vida, não dela dentro de um caixão. Então isso foi sim pra poder se promover. Eu acredito que foi pra se promover. Ou ela não tem realmente senso de ridículo. Eu prefiro ir nessa sua segunda opção aí de não ter senso de ridículo, do que uma pessoa querer promover com a morte de um ente querido, eu até acho que poderia ser uma pessoa muito má mesmo pra fazer uma coisa dessa. Você tá dizendo, eu achei linda a homenagem para a avó dela, não achei nada demais, ela virou o alvo de perseguição do povo. É, é o que eu falei, no gosto não te discute, lamenta-se. Sabe o que que eu vou, eu vou dar um pequeno exemplo. Quando meu irmão faleceu, era na época ainda do Orkut. Aí não tinha essas besteiras de tirar foto de difunto, ou de colocar muitas fotos nas redes sociais. Mas tinha uma comunidade que chamava Orkut de Gente Morta. E o Orkut do meu irmão, com foto do meu irmão, estava ali. Você sabe o tanto que isso dói? E isso tá gravado na internet, é uma coisa que nunca mais vai sair dali. Nunca mais. É uma falta de respeito. Incrível. Dói, gente, dói. Eu não sei o que que ela, o que que ela tinha na cabeça pra poder fazer isso. Ave Maria, vamos falar um pouquinho de coisa boa, eu quero mandar os meus parabéns para o grande jornalista, escritor, advogado, Rogério Tavares. O Rogério que merece os nossos aplausos. Ele que foi empossado na Academia Mineira de Letras, o nosso mais jovem e imortal, 45 anos, o Rogério Faria Tavares, que integra agora a Academia Mineira de Letras. Foi empossado, ocupando a cadeira que pertenceu a Milton Reis. Parabéns ao Rogério Faria Tavares e a toda a família. Ele que é um orgulho para nós, jornalistas, e também para os advogados. Parabéns à família do Rogério Faria Tavares. Rogerinho, que muito nos orgulha, que muito nos ensina. Quem também nos ensina muito é a Carola Gamba, quando dá seus cursos de modelo. E esse fim de semana, cadê as imagens das modelos? Esse fim de semana, a Carola Gamba estará com o Minas Top Models lá em Ouro Preto, né, Carol? Exatamente, em Ouro Preto, gente. Já estava na hora da gente pegar uma cidadezinha daqui. Histórica, né? Histórica, eu amo aquela cidade, já morei lá há muitos anos. Então é isso, meninas de 14 a 28 anos, é este sábado, no Grande Hotel de Ouro Preto, que fica no centro, a partir das 10 horas. Estamos esperando vocês para fazer uma seletiva com a gente e se tornar a próxima Top Model Mineira. 14 a 28 anos. Exatamente. Menores de idade têm que levar o papai ou o responsável. Exatamente. Ah, e outra coisa, calça jeans, blusa branco e salto alto, tá bom? O Grande Hotel de Ouro Preto, todo mundo conhece, ali perto do Chafariz, aí, Grande Hotel, é aquela coisa horrorosa que o Niemeyer construiu, né? Grande Hotel que destoa tudo de Ouro Preto, né? Aquela coisa modernista, todo respeito ao falecido Niemeyer, mas aquele hotel que não tem nada a ver com Ouro Preto, né? Aquela obra modernista que receberá a grande Carola Gamba e toda a equipe do Minas Top Models. Eu quero ver se eu dou uma passadinha lá para conhecer as famílias ouro pretanas da cidade que eu gosto demais e que representa, junto com Mariana, a síntese da origem da nossa querida Minas Gerais, terra da liberdade e da democracia, senhor Cris do Morro. E olhando para o Cris do Morro, eu estou lembrando de outra coisa que era surpresa, mas vou contar agora. O Cris do Morro vai fazer em agosto, Carola Gamba, e ele vai convidar você, e agora eu já estou falando, é uma surpresa, ele vai fazer o Favela Models, que vai ser para as meninas da comunidade, né? Sim, com certeza. Todas as meninas das comunidades aí, você que é de alguma comunidade aí bonitinha, maravilhosa, linda, venha participar com a gente do Minas Favela Models, porque eu vou falar para você, viu, Carlino? Bom, essa TV aqui tem tudo a ver com a Favela, porque é a única TV que abre espaço para que nós venhamos mostrar não o lado negativo da Favela, é sempre o positivo. E já tem até um e-mail, é favelamodels.com, favelamodels.com, pode escrever. E por que você não botou o nome no concurso de Comunidade Models? Todo mundo fala que Favela é pejorativo. É porque as pessoas não conhecem a verdadeira história da Favela. Favela é uma planta, e nós somos favela, nós somos raiz. Então, como nós somos uma raiz boa, produtiva, é por isso que nós falamos favela. Então, as moças bonitas vão participar do Favela Models. Favela Models. Meio de agosto. Se Deus quiser, meio de agosto será um meio de muito gosto, porque nós encontraremos bastante mulher bonita dentro da moça bonita. E as mais bonitas, eu quero trazer tudo aquilo que eu estou a ver verdade. Pronto, resolvido o problema. E a minha filhada, Vanessinha, lá do Cafezal, vai participar e olha lá, vai ganhar. Você vai entrar, sabe por onde? Não, eu? Você vai entrar pela Porta dos Fundos, que está chegando o filme do Porta dos Fundos. Deixa eu ver. Eu sou vocês! Olha aí, tu não é essa história de novo, não. E aí, meninada, quem quer fazer cinema? Tem frota. Não, não é esse tipo de filme. Ele está precisando de um incentivo. É lama. Não, e merda também, para dar uma liga. Caramba, não encosta. Eu fiz uma réplica da verruga da Sabrina Fata. Por quê? Sempre que está todo mundo usando e a fata, só uma misturinha. Contrato Vitalício. O primeiro filme do Porta dos Fundos. 30 de junho nos cinemas. Nos próximos programas, eu vou trazer para vocês ingressos, tá bom? Do filme do Porta dos Fundos, para vocês curtirem com toda a família. Mas antes, eu quero dar um recadinho na sequência do programa, que é sobre as simples implantes. Lá nas simples implantes, você encontra diversos tratamentos, profissionais experientes e capacitados e uma estrutura completa para recuperar os seus sorrisos. Para você que tem dentes mais espaçados ou mal posicionados, irregulares, é a chance de resolver o seu problema com as facetas de cerâmica ou porcelana. Hoje, elas são tão fininhas que são chamadas de lentes de contato dentais e têm um incrível resultado estético. Você vai ser recebido por especialistas e eles farão uma análise criteriosa e vão te apresentar um plano de tratamento com ótimas condições. A Simples Implantes tem odontologia completa, como implantes, restaurações, periodontia, tratamento de canal, limpeza, clareamento a laser e ortodontia. Tudo isso num ambiente confortável e de fácil acesso. Ligue agora para 3003-2225. Marque a sua avaliação. Diga que viu no TV Verdade. Simples Implantes, 3003-2225. Eu volto já. Ana Paula Valadão cantando e polêmica nas redes sociais. A gente lendo as mensagens no Twitter também. O Alfredo Felipe Lemes diz aqui, tem que ler as opiniões contrárias às dos convidados. Tendo tempo, a gente lê, Alfredo. A Dulcilene Santiago, vocês precisam de falar de alguém para fazer jornalismo? Cadê a criatividade? Ô Dulcilene, estou te esperando aqui para você me ensinar a fazer jornalismo. Eu comecei agora, só tem 30 anos, estou esperando você vai me ensinar. Antônio Coelho, Cristo do Morro, é favela ou é comunidade? Favela. Silvânia de Paulo, eu acho que ela só quis eternizar o último toque das mãos que tanto lhe acariciaram e que não terá mais esse carinho, Lagamba. É uma opinião contrária, aceito. Igor Laurindo, Ana Paula Valadão, quem é? Não me representa. É, pois é. E agora, se quer eternizar, é só guardar a fotografia. Liliane Aroca, irrelevante, não faria, não era preciso. Fama para fazer isso, buscando sentimentos alheios. É isso aí, é verdade. Alfredo, acho que não é nada demais, é só um gesto de amor e muita tempestade para nada. Não tem tempestade nenhuma, só um comentário, nada disso. É, tá aí, esse é um programa democrata, mesmo eu não sabendo fazer jornalismo, estou tentando aprender, mas a gente vai tentando, né? Agora, essa moça tem que saber também, que jornalismo é um comentário factual. O Santos Salles, Santos Salles 4, Alexandre Santos, fala aqui. Ficar pelado, mostrar o corpo, ninguém fica constrangido. Isso você vê na rua, na televisão, na internet. Isso é problema dela. Se os familiares acham ruim, com certeza eles o farão. É, eu acredito que quem tem que ser, principalmente para a gente, quem tem que ter evidência é Jesus, né? A gente poderia ser mal educado também e falar que comentário sobre a respeito é coisa nossa, não tem nada que opinar. A gente tem educação. E lá sim, Pereira Silva, Carline, entre certos evangélicos, existe um certo egocentrismo de que a Bíblia diz que a salvação é individual e eles se confundem e me falam o tempo, tornando isso um egoísmo. Às vezes nem olham nas pessoas, nem dirigem as palavras, se acham superiores. Olha só, é um... Infelizmente não há verdade, né? É, cada um tem a sua opinião. Eu respeito a opinião de todos, menos a do Juscelino, que esquece e não fala nem o tempo, porque agora é hora do Cristo Morro deixar a sua mensagem final. A minha mensagem final vai para todas as favelas, vai para o Evandro MC, vai para o Cristiano Carneiro, vai para você que mora aí no Morro do Papagaio, no Aglomerado Santa Luz. Que Deus abençoe todas as nossas favelas, que esse ano nós possamos pensar muito bem, na hora de decidir aí nas urnas, o que nós vamos fazer para as favelas. E apesar do povo não ter escrito aí, né, em agosto, vocês podem mandar um e-mail já, favelamodels.gmail.com E neste sábado, Carol Lagamba em Ouro Preto, com o Minas Top Mods, a mensagem da Carol. Vamos lá, gente, meninas, estou esperando vocês em Ouro Preto a partir de 10 horas da manhã, tá bom? Um beijo para você de casa, em especial para minha mãe e para minha irmãzinha. Mensagem do Cidadão Recuperado. Pois é, Carlinha, e eu quero dizer para você que está me assistindo agora, nada que acontece na vida da gente é só ruim ou é só bom. Isso que me acometeu nessa cervicalgia, seu nome eu nem sabia, mas essa cervicalgia serviu para me mostrar o seguinte, mais de 70 mil pessoas me mandaram mensagem, então tem mais de 70 mil amigos. 70 mil pessoas? 70 mil, até gravei aqui no meu telefone, vou olhar a fotografia o tempo todo, mais de 70 mil pessoas. E inclusive quero agradecer muito ao doutor Tiago, lá do ortopedista, lá do Mater Dei, que me acompanhou nesse momento difícil, me curou, naturalmente com a ajuda de Deus, e a Elisa Cristina da Silva, a enfermeira também do Mater Dei, que esteve lá comigo, esteve inclusive em minha casa e me fez uma sopa de legumes deliciosa. A todos, meu muito obrigado, que Deus recompense. Amém. Júnior Vieira, muito obrigado pela sua mensagem. Ronaldinho, que cria o e-mail agora, o Twitter, com três seguidores para criticar a Lagamba. Não vou ler o seu Twitter, você é um grosso sem educação, tá bom? Durma com essa, seu desocupado, vagabundo, sem educação. Bem aqui, vem falar na minha cara, estou te esperando no programa de amanhã. Tchau, vagabundo.